Oi, eu sou a Emily e no mês de hoje eu vou abrir pacotes É tudo investimento para a loja, eu comprei há 2 semanas pela Shopee Usei os cupons de desconto que eles liberam E assim gente, Shopee começa a anunciar que vai ter desconto E eu começo a pensar, meu Deus, o que eu vou comprar agora? Porque a maioria das coisas, 90% das coisas que eu comprei para a loja até hoje foi pela Shopee Aí gente, frete grátis, quando não é totalmente graça, é um super desconto, a gente aproveita Esse primeiro pacotão aqui, vou botar esse aqui na casa Essa caixa aqui, que é a primeira que eu vou mostrar, eu comprei 10 cestos em piadas de expositor Para poder dar aquela organizada nas roupas quando eu precisamos E aí gente, vamos abrir agora para ver como é que é Eu fiquei mais de uma semana para abrir esse pacote só para ver com vocês Porque eu estava super ansiosa para poder organizar já Gente, olha isso 3, 6, 9 Meu Deus, me dá muito organizar as roupas E eu vou passar agora o valor que eu paguei nele Já fizemos um teste aqui, que ela é resistente e não quebra, tá bom gente? Toma agora! Tchau 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 Eu paguei, ela hoje está R$102,50 Eu paguei R$87,50 Porque o frete foi grato e eu tive R$15,00 de escopo Então, para as fotos eu acredito que ela vai ajudar bastante Mas é bem que eu não posso colocar muita coisa aqui Que ela é muito frágil Pisar nela, esbarrar Pisar nessa parte Batendo o pé Pisar nessa parte de mim aqui para a certeza Ela é totalmente frágil Se eu comprasse ela, eu já não daria R$84 Paguei ela mais cara com uma coisa de ferro mesmo Mas, tipo, ela também é um triplo, né, galera? Está R$300,00 até R$500 O expositor, eu coloquei R$500,00 de cada lado Já que R$10,00 ele fica bom A qualidade é boa, só que pelo visto, né? Gente, eu não entendo Como que eu vejo que a expositor colocam em cima do outro grandão assim fica? Não sei, cara, não sei Eu não coloquei errado, eu achei certo Mas, enfim Gente, ah tá, tem mais uma coisa Tem a última novidade Eu confrei Eu confrei não Mãe, obrigada Minha mãe me deu Minha mãe me deu, gente, esse ferro a vapor Eu tava pesquisando, né, porque assim, passar com o ferro A minha mãe me tinha falado que tira a qualidade da roupa Eu não sabia Mas, assim, a gente precisa passar pra tirar foto, pra fazer vídeo Pra mandar pra algumas blogueiras que elas pedem que enviem passado E o ferro corre a gente queimar, dá muito trabalho também Ficar na dábua de passar E não tem tábua, tem que ficar no colchão Ou botar o leão só no colchão Tem que improvisar Aí eu comprei Olha, ela é da Black Death Comprei na Amago E bora abrir Trouxe vocês mais pra perto Pra gente poder abrir Pra gente poder abrir Ó, veio com o ferrinho aqui Veio com essa escovinha aqui Que ela ajuda a tirar pelo pelo de gato Pra sempre outro gato Então, nesse nível de loja, elas não ficam com pelo Mas imagina se aparece Porque pelo voa Sugeram até tipo, grossinho Aí você vai Acopla Você põe aqui E você vai passando sim Com a escovinha Tem, olha O potinho de reservatório d'água E o manual Eu já sei mexer Porque eu ouvi muito vídeo As pessoas faziam review E ensinavam a mexer no livro E assim, eu vou dar uma lida pra não estragar Só pra eles, olha Só pra eles entender e ler Só pra eles entender e ler Ah tá gente, não falei o preço né O valor dele foi 220 reais E eu comprei na Amazon E eu vou deixar o link aí também Com tudo que eu comprei Os outros dois foram na Shopee E esse foi na Amazon E o frete foi grátis Esse nome me dá toda a nossa planeção Porque você vai comprar tudo Mentira Eu penso antes, tá gente? Sério Eu vou fazer um vídeo falando Sobre planejamento Porque assim Eu sempre fui uma pessoa Que sempre comprava por impulso Ficava com vontade de comprar Porque a câmera posta morta Então vou comprar hoje Eu trabalho Eu mereço As frases da minha vida Mas quando a gente abre o negócio A gente vê que não é assim Então É meu planejamento E são coisas que realmente Eu sinto necessidade Eu vou fazer um ano de loja E agora sim Comprei essas coisas Que vocês estão vendo É complicado Gente, é complicado Mas se você é empreendedor Você sabe Mas ó Simbora Seguindo Gente, meus primeiros investimentos Da loja Foram esse busto Maravilhoso Eu comprei no Brás Olha Pera aí Ele foi R$190 E ele me enxodou Porque me ajuda muito A tirar foto Ele me ajuda muito A tirar foto Porque Ele já é Ele já é de coração Para cenário Ele A metade dos meus vídeos De TikTok Ele aparece Porque eu sou apaixonada por ele E é aquele Sabe os primeiros investimentos Que a gente fica Xodó Então Por isso que ele é meu xodó Ajuda a tirar foto Para a roupa Porque a gente coloca A roupinha nele E se a gente já tirou foto No chão Já tirou foto na parede Já tirou foto no cabide Já tirou foto no corpo Então a gente tira foto no busto Que fica diferente Então ele ajuda muito E é um investimento Que eu acho muito importante Para a loja online Para qualquer tipo de loja Na verdade Porque você Pô, loja física Você chega Você olha no manequim E aí você já imagina a roupa Loja online também ajuda bastante Para ter Validade de fotos Meu outro investimento Tá segurando o celular Que foi A minha N-Lite Que eu comprei pela Shopee também Eu vinha pesquisando E aí ficava vendo toda hora A promoçãozinha na Shopee Que entrava o produto relâmpago E saía Eu botei os favoritos E ficava vendo A oscilação de preços E aí eu percebi É muito bom a gente pesquisar Mas não comprar por impulso Porque eu favoritei Viu o preço Hoje dá R$60 E aí eu vi que depois de uma semana Aumentou para R$80 E aí Entrou em promoção relâmpago Foi para R$50 Ou então Eu percebi também Que às vezes eles fazem assim Tá? Sei lá R$50 E aí eles aumentam Para R$80 Ou R$70 E aí faz promoção relâmpago Para R$55 R$60 Mais caro do que já estava Antes da promoção relâmpago Então é bom Antes da gente comprar A gente observar Na Shopee Assim Em Casa de Bahia Amazon Acredito que sempre Mantém o mesmo preço Mas na Shopee É toda hora mudando Toda hora Os vendedores mudam o preço Então é bom você Observar pelo menos Durante uma semana Porque às vezes A gente também compra E aí Como vai ver Tá mais barato Olha Vim mostrar Como é que tá A gente tá cheio de poeira Tá cheio de poeira De argamassa Que eu usei ele Para fazer o videozinho Inclusive eu tô suja O video do Ah o video do Limpou no quarto Tá lá no TikTok Gente Vou botar aqui Nos shots também Olha só Ele chega até 2 metros Só que Eu deixei ele cair no chão Aí a parte da frente saiu Eu colei Eu vou deixar cair de novo Sabe muito tão desistir E ele tem essa parte aqui Olha Que não fica de jeito nenhum Fica caindo Então ele foi barato Foi R$50 Foi Mas a ideia é um cocô também Então né É aquilo Aí eu tenho que ficar Botando isso aqui pra frente Pra pesar Pra conseguir gravar Mas se você tiver Essa R$50 Fala Emily Vale a pena Você comprar ele de novo Olha Eu não tinha Nenhum tripé Nenhuma ring light Mesmo ela Tendo essa parte Que não fica Ela me ajuda muito Então sim Vale a pena comprar Porque quando a gente Não compra pessoalmente Não tem como saber Né galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Esses foram os meus investimentos Novamente o link vai estar tudo aí embaixo Dá uma curtidinha no vídeo Porque eu fiquei sabendo Que quando você curte O vídeo vai pra mais pessoas Gente Só não vai ter no YouTube Esse assunto do vídeo Então dá aquela força né Deixa aí se você tiver alguma pergunta Ah Emily Sei lá Qualquer pergunta Deixa aí que eu vou responder Valeu Esse canal aqui é um produto De ajudar Assim como muitas Youtubers me ajudaram Eu acredito que Se eu conseguir ajudar Duas pessoas Já tá Bom demais Né Então é isso Galera Tchau 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 Tchau